Podemos sorrir, mas a mágica se pede Não dá pra fugir, essa coisa lhe pede Sentida por nós, desatamos nós Sabemos agora, nem tudo que é convém de fora É a vossa canção, pelas juntas e paz que Nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Resiste quem pode, a força dos nossos patógenos Sabemos e paz, isolando o pagado dos nossos tantãs Anjo liberta, a garganta do povo, as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno redondo de paz Sente que trabalha as pessoas do amor A te pôr no lar em nosso chão É o povo que produz os sonhos na direção A te pôr no lar em nosso chão É o povo que produz os sonhos na direção Podemos ouvir Podemos ouvir